Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha Então, meu, por favor, deixa o like se você quer continuar essa saga aí dos olhos Que tá uma coisa muito legal de se fazer, galerinha, da gente encontrar, se você tá trouxendo pra gente Por favor, deixa o like, sério, me apoia aí embaixo, comenta aí embaixo Saluto, eu deixei o like e eu estou com você, porque você vai ser muito importante pra mim, sério, galerinha Sério, então, por favor, eu conto com cada um de vocês aí embaixo com o like, beleza? Então, meu, se você quer participar da minha casa também, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo! Ah, depois que eu fiquei de castigo, tá complicado as coisas, viu? Não posso tomar sorvete, não posso fazer nada, não posso nem enviar nada, só posso treinar e vir falar com meu avô Ai, meu Deus, viu? Cadê meu avô? Ah, que beleza, beleza, deixa eu entrar por aqui, beleza, tá... Ai, sai, computador! Tá, ai, meu Deus, eu quebrei o computador do meu avô, ai, ele vai ficar muito bravo comigo Saruto, cadê você? Vem cá, vem cá! Que foi, que foi, que foi, que foi? Vê se você consegue ver a mesma coisa que eu Aonde? Vem aqui, é pra aquela roupa da Katsuki Que que é isso? É a imagem do meu irmão, que que é isso? O que tá acontecendo? Sumiu! Eu cheguei a ver um rosto aqui Você chegou a ver também? Ai, meu Deus, você viu? Eu vi, eu vi agora Que que é isso? Ai, será que... Olha, 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 eu vou, meu Deus, o que é isso? Meu Deus do céu, meu Deus do céu Não sei o que que é isso, calma, calma Será que tem a ver com o olho? É bem improvável, meu vovô, meu Deus do céu Tá, 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 calma, calma, calma Isso começou a acontecer agora Meu Deus do céu, vovô, eu tenho uma coisa pra te falar O que? Ontem, né, eu dormi aqui na sua casa, né Que eu sabia disso também, né Mas eu... Por que que você dormiu na minha... Você nem avisou eu Ah, você quer que eu dormisse lá na praça de novo? Eu posso dormir lá? Ah, não, 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 melhor fica aqui Fica aqui mesmo Mas me avisa também enquanto eu vier aqui, tá? Daí eu preparo o miojo pra você Ai, tá bom, vovô Mas ontem eu saí da sua casa Tinha um monte de zétil ali fora, vovô Deles falando que queria o... O Sharingazu E que eles estão atrás de todos os nojutos lendários Cê devia ter me chamado Estão atrás de todos os... Sério? Os zétil? Eles já sabem, sim Eles já sabem sobre os nojutos Eu não sei como Droga, aquele zétil negro Ah, ele tá fazendo de tudo Ah Mais uma coisa, vovô Ah Bom Aqui em Konoha Existe dois clãs que tem habilidades oculares, né Sim Que é o Ryuga e o Uchiha, né Sim, sim Então, eu fui pesquisar sobre o clã Ryuga, né E eu descobri uma coisa O quê? Me dá aqui Ah, por que tudo tem que ver com você? Eu tenho que ver isso aqui direito O que que é isso? É meio que um beacogão dourado Não sei Alguém falou isso pra você? Hum, na verdade A Kurama meio que me deu umas dicas, sabe E eu fui... Peraí, a Kurama sabe de tudo também? Kurama Não! Para de falar mal de mim Você sabe de tudo agora também? Não Mas eu sei de bastante coisa, né Sasuke? Eu vivo nesse mundo faz muito tempo já Ah Então você tá sabendo de bastante coisa E nunca avisou a gente mesmo, hein Então você tá preferindo bastante o Saruto, né Parece que você mudou mesmo É claro Ele me acolheu Você não Ah, desculpa aí Desculpa Vamos lá, vem cá Você sabe que eu odeio esses olhos Vem cá que eu vou te dar um ossinho, tá? Peraí Deixa eu ver aqui Ai O que foi? Aqui, ó Você sabe que eu consigo utilizar todas as habilidades do Saruto, né? Não, para, para Pode colocar o Saruto de novo Transfusão! É, Saruto Por que sempre brigam? É, por causa que... Bom, ela não tem muito gosto com os Uchihas, entendeu? Por causa do Madara Ainda mais eu com essa roupa aqui Ai, é verdade Mas será que já parou de aparecer aquele negócio? Não sei Ai, não vi nada ali agora Ah Você viu? Ah, eu vi Eu vi também O que é isso, vovô? Será que tá começando? Eu não sei o que tá acontecendo Sabe o que eu acho que pode ser, vovô? Será que é voltando os espíritos? Pode ser Você sabe que aquela roupa ali era do meu irmão, né? Mentira Era Você sabe que os mortos Eles meio que se conectam A coisas Que eles tinham antes, né? Sim, sim Ai, meu Deus Ah Não tem nada ali agora Ai, meu Deus Cuidado Tá, vovô Vamos fazer o seguinte, então Vamos lá falar com o Ultimaro Sobre esses dois juntos Porque ele deve saber bastante coisa sobre a respeito E, sei lá Ir atrás desses dois juntos Vai Sim, sim Vamos, vamos De uma vez que eu tô Você vai com essa roupa mesmo? Até meio que com receio dessas roupas aí Com pessoas dentro Você vai com essa roupa? Hã? Você vai com essa roupa? Vou, vou de uma vez com essa roupa mesmo Vai Ai, meu Deus Essa é minha roupa Minha roupa de começo de batalha Qualquer coisa eu uso minha armadura de Suzana Vai Ai, que bom Vovô, você vê que eu tô de castigo? Você? É, o meu pai me deixou de castigo Ai, esse Boruto Ah, vamos de uma vez Se o Boruto falar alguma coisa eu te defendo, tá? Ah Sério? Nossa, vamos então Vamos pra um sorvetinho na ilha? Hã? Agora tu quer tudo também, né? Ah, é porque eu tenho dinheiro Meu pai pegou tudo o meu dinheiro Tá bom A gente passa no senhor sorveteiro Ah, tá bom Vamos lá, então Ai, toda vez que a gente vem aqui Me dá um cara frio, vovô Eu sei Dei um pressentimento estranho Por causa que eu já fui preso por essa cobra Você ficava aqui, né, vovô? Você ficou aqui muito tempo Muito Mas ele mal sabia que eu queria só poder dele Ah Você só queria poder Vovô, você era muito mal Não Lógico que não Você era malchinha, eu achei disso Ah, tá Eu era mal, mas Sei lá Eu era meio confuso naquela época Entendeu? Ah, você ainda é meio confuso Ah, então você tá me chamando de confuso Então Ah, claro que não Ai, meu Deus do céu Esse lugar Meu Deus do céu Pois é Depois, além disso A gente podia ir em busca de poder Do Rinnegan Para reviver a árvore do poder E comer a fruta Quê? 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 Quê que eu tô falando? Vovô, você ouviu o que você acabou de falhar? Eu sou Madara, Ruti Vovô, você tá me dando medo Madara? O que que... Essa roupa! Vovô Essa roupa Eu acho que é o olho vovô trazendo os espíritos de volta Essa roupa era do Madara Por que que você guarda uma roupa do Madara E uma roupa do seu irmão? Querendo ou não O Madara foi um grande Uchiha Sei que ele foi mal Mas foi um grande Uchiha Eu tenho respeito pelos Uchihas Ele foi o maior Uchiha Hum? Ai, tá Vamos olhar Olha a cobra Vai lá você na frente Vamos ver Ah, Sasuke Grande Sasuke Ai, eu acho que eu já sei o que traz você aqui O que, cobra? Você estava com saudade de mim, né, Sasuke? Você veio dar um abraço da cobrinha que tanto te cuidou Cala a boca! Você nunca, você nunca cuidou de mim Você sempre só queria o meu corpo Ah, Sasuke, para Para, para, para Ai, eu odio esse cara, vovô Você trouxe esse garotinho também Vem cá, sarotinho, vem Ai, o que que você quer, sua cobra? Bom, sarotinho Me diz, me diz O que você quer? Fala Eu sei que você quer alguma coisa O que você sabe sobre os dois Jutos lendários? Hum Os dois Jutos lendários? Eu vou falar para vocês Então vocês já souberam sobre isso? Tá Vovô, será que eu falo para ele? Será que eu falo aquilo para ele ou não? Ai, não sei Eu não sei Vou falar uma palavra Vamos ver se ele reconhece Sharingan Azul O que? Vocês sabem sobre o Sharingan Azul, é? Tá, eu vou mostrar Mostra para ele Abre os olhos, sarotinho Aqui! Ah! O que? O que? Eu quero Mas eu sei que eu não posso Quero dar você, Sasuke Tá Tudo bem Eu sei sobre esses dois Jutos lendários E como eles surgiram no mundo Eu sei Como que é isso? São pessoas que tem fusão entre clãs E também pessoas que são extremamente raras Legendárias Que nem Você pode dizer O cara que possui a roupa que você está carregando Sabe, né Sasuke? Ai meu Deus Você está falando do Do Madara? Isso Ele tinha um olho especial Aquele manguequinho dele Que aumentava as habilidades, velocidade Pulo e tudo dele Era como se fosse Um manguequinho super raro Que só algumas pessoas possuíam Tá vendo? Tá vendo? Orochimaru Eu posso ser considerado um híbrido também? Você é muito um híbrido Muito E me diz uma coisa Sasuke Foi legal lidar com a marca do Saruto? Nossa cobra maldita Sua cobra Você fez só problemas Você só fez problemas Ah Sasuke Para, para, para Eu sei que você gosta de uma açãozinha Por isso eu fiz isso Tô ficando com raiva Tá Sasuke Eu vou falar pra você Vou falar pra você Porque eu gosto muito de você Existe não apenas do Jutsu E também Kigenkais corporais E também outras coisas Que você pode descobrir O que? Ai meu Deus Kigenkais também Vovô esprado por aí Kigenkais especiais Só algumas pessoas sabem Tipo o estilo daquela Mizukage de uma vez Lembra que tinha? Mas tinha um estilo diferente Ah Tá Viu Viu Garoto Mais uma coisa que eu vou falar É bom que você procure bastante No esconderijo do Zutinha Uma coisa O que? Como assim? O que? Existe uma coisa que eu acho que você vai descobrir lá Sasuke Você fez alguma coisa? Orochimaru Não Sasuke Dentro do esconderijo do Zutinha Tem uma coisa escondida Que você vai gostar Que tem a ver com essas coisas que vocês estão procurando E eu acho que você consegue Pois eu confio em você Sasuke Ai meu Deus Ai você sua cobra Eu vou sair daqui de uma vez Antes que você fale mais Eu odeio sua voz Ai vamos logo Ah eu também Eu também te amo Sasuke Cala a boca sua cobra Eu vou jogar uma gogodama nele vovô Não não faz isso não Deixa ele quieto Antes que ele cause mais problemas pra gente Vovô então quer dizer que O esconderijo do Zutinha tem mais coisa Será que o Zutinha estava meio que envolvido nisso Ou será que foi aquele Danzo que colocou lá? Não sei Não sei Eu não sei Eu acho que não tem a ver com o Danzo Pois Talvez seja alguma coisa que nem Tipo só um Zutinha muito poderoso conseguir achar E nem uma Dara E também eu acho que é coisa muito antiga isso também né vovô É coisa até dos antigos Ou do próprio Indra Nossa senhora Isso é muita história envolvida do mundo ninja vovô Mas tá vamos lá então ver naquele esconderijo do Zutinha vai Vamos Nossa finalmente chegamos hein Meu Deus que lugar longe Os Zumaques Você tem um pouquinho de sangue do Zumaque ainda né Meu Deus Ah eu sempre vou ter né vovô É por isso que é meio preguiçoso assim Se fosse só o Zutinha daí não seria tão preguiçoso Ai valeu o Zutinha mais preguiçoso que eu conheço O que? Eu? É Você acha que eu sou preguiçoso? Claro que é Quem ajudou em todas as guerras Não mentira Não me ajudei em todas as guerras Mas quem ajudou a maioria das coisas Até ajuda o Hokage né Ah agora você vai ficar se achando Quem que é o cara que conseguiu descobrir o Rinnegan dourado Por conta própria Ah beleza Beleja Quem que tem o Saringa Azul Ah mas Isso aí é por causa de que a Kurama te ajudou Lógico que não Eu que me ajudei Aham Né Kurama Ah Sasuke Ela sempre me ama né Kurama Sempre me ama Tá vamos lá dentro Meu Deus Então foi aqui que o tio Itachi morreu É É Tá Esse tempo aí não é bom lembrar né Tá Esse lugar aqui Se eu não me engano Eu fiquei aqui pra nascer um tempo Não fiquei? Uhum Lembra aquela época que teve que Teve que abrigar o pessoal da vida aqui? Sim Mas meu Aonde que pode estar esse negócio que o Otimaru falhou? Pera Também tão pensando Eu nunca vi nenhuma coisa aqui Será que tem alguma passagem secreta vovô? Se eu tivesse É então Eu devia consultar alguma coisa Será que eu não consegui sentir? Sei lá Ah Rinnegan Vai vovô Essas paredes tão seladas Com Com Elas não deixa ó Tenta usar seus olhos de 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 O tio Elas tão seladas Tá vendo ó Sim Sei lá Parece que não dá pra ver nada Tá Ah tá Deve ter alguma coisa pra fazer aqui vovô Alguma coisa Talvez eu tive uma ideia Saruto O que? Eu vou fazer um recurso que Talvez a gente deva aproveitar desse olho azul O que? Já que os mortos estão meio que aparecendo a vida Lembra aquela hora que eu meio que parecia que virei o Madara? Lembro O Madara é uma das pessoas que mais estudaram sobre o Zutihra Já que ele era o grande Zutihra né Certo Então Eu vou tentar fazer uma coisa Qualquer coisa Se eu fizer alguma besteira com você Você me para Entendeu? Aham O que você vai fazer vovô? Não 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 Ai meu Deus do céu Vovô? Vovô? Oi garotinho Você é o Zutihra Madara É lógico que não Então A gente precisa descobrir onde é que está Peraí O que? Onde é que eu estou? Estou Ah Esse lugar aqui É o esconderijo do Zutihra Madara Seu olho O seu olho Você viu? Você tem Você tem Então é verdade Então está por aqui Está por aqui Eu lembro Eu lembro que era por aqui Que meu Eles diziam que era por aqui Onde é que é o cinto aqui É por aqui É aqui Garoto Vamos lá Vamos descobrir a melhor coisa Os Zutihra Me ajude a quebrar isso aqui Você é o morto né Manga kill Manga kill Isso Tira essa roupa Tira essa roupa Tira Ai meu Deus do céu Ele falou que era por aqui Vovô Ele estava animado Ele estava possuindo meu corpo de vez Não posso deixar essa roupa Então os mortos realmente estão voltando Por causa desse sharingan Por causa desse Ai meu Deus Ele falou que era por aqui Será que deve ter alguma coisa aqui Não é puxa Vovô Hã? Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu ver Ai meu Deus Garoto O que aconteceu? Meu Deus do céu Onde? Onde? O que aconteceu aqui? Vovô Lugar Lugar Que lugar é esse? Vovô por ali tem uma foto De alguém com um sharingan azul Vovô Isso está ficando muito esquisito Isso é muito esquisito Estranho E por que Tem esse olho aqui Que parece Não sei Parece um renegão Mas vai saber se é um renegão ou não Que coisa mais estranha Eu realmente Tinha um esconderijo aqui Eu nunca soube Meu Deus do céu Vovô O que você acha desse olho? É melhor a gente pegar Ou deixar aqui? Eu acho Melhor a gente Já que O Madara sabia Então outras pessoas Devem saber também Mas vovô Nem todo mundo pode Entrar nesse lugar Dos Uchihas né É realmente Será que aqui não é o melhor Para a gente guardar Esses olhos? Hã? Será que se a gente Não colocar um selamento aqui Será que não é o melhor lugar Para a gente guardar Esses olhos? Sim Eu vou tirar a passagem De vir até aqui Vou colocar em outro lugar Entendeu? A gente coloca um selamento aqui E a gente guarda Todos os nojuts Que a gente achar Aqui nesse lugar Sim 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 Isso mesmo É uma boa Essa aqui vai ser a sala Dos nojuts Sim Boa Vovô Isso foi muito bom Tá E agora Para a gente voltar Não sei por que Mas você está sentindo Uma emanação de energia aqui Ai meu Deus do céu Então vamos olhar Vai Ai meu Deus Ah Vovô Ai meu Deus Tá Vou deixar aquele olho ali Ai não sei se eu rir Meu Deus Realmente A gente tem que tampar isso aqui Deixa eu tampar por enquanto Isso aqui Tá Isso é bom A gente vai ter uma sala Para guardar os olhos E a gente vai ter que selar Esse lugar Tá bom? Ah Temos que fazer uma entrada Para essa sala Entendeu? E se a gente deixar Essa entrada Ah sei lá A gente tem que pensar Em alguma coisa Vovô É A gente tem que colocar Um lugar bem secreto Essa entrada Para vir para cá E aquele olho ali Será que é um Um Rinnegan Meio que esse olho Virou um Rinnegan azul Então eu estou pensando Estranho Isso nem passava pela minha mente Saruto Oi Eu tive uma outra ideia Para a gente esconder a sala A gente tem que fazer um código De identificação Para só pessoas Que tem a nossa linhagem Como por exemplo Só eu Só eu Com o meu DNA E o DNA do Boruto E seu Vai entrar ali Isso é bom Vamos lá para a Vila Fazer isso Se alguém entrar Vai acabar Indo num Genjutsu Tem que fazer isso Tá Então vamos voltar Para a Vila E fazer isso Rápido 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 Vai Tem que estudar Uns livros Já antes Vamos Vamos